Amigos, eu quero aqui me dirigir ao jornalista Alberto Bardavil, que é o diretor-superintendente da TV União, jovem de cara e de coração, onde eu já tive o prazer de participar do programa A Verdade, do Hamilton Nogueira. TV União, onde trabalha a jornalista Ana Vila Real, a jornalista mais linda do estado do Ceará. Eles trabalham lá também no programa Da Hora, João Mota, o Alfredo Marques. Alberto Bardavil, você abre a sua televisão todos os dias em defesa da sociedade cearense. Eu quero aqui lhe parabenizar pela sua postura, quero lhe parabenizar também e agradecer por ser meu amigo aqui no Facebook e agradecer a você por defender o povo do Ceará. Nós estamos toda hora vendo a TV União a serviço da sociedade cearense. E eu quero agradecer aqui de público, novamente, reiteradas vezes, se essa cidade tivesse 10 Albertos, Bardavil, seria bem melhor. E eu quero parabenizar você, Alberto Bardavil, por apoiar nossa luta em defesa da justiça, em defesa das comarcas, em defesa dos juizados especiais criminais em Fortaleza. Eu quero te pedir, Alberto Bardavil, para que você nos ajude a não permitir que os deputados estaduais do Ceará autorize que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará feche nenhum juizado especial criminal na periferia de Fortaleza, o que vai dificultar ainda mais a vida das pessoas nos bairros de Fortaleza. Quero te pedir apoio também, Alberto Bardavil, para você não permitir que essa emenda 073 de 2017 passe na Assembleia e dê o direito do Tribunal de Justiça sabria ou fechar comarcas aonde eles bem entenderem, porque eles vão reduzir metade das comarcas do Estado do Ceará, pelo que está se vendo. Então, eu quero aqui agradecer à TV União, em nome do seu subintendente, parabenizar também o jornalista João Mota, acadêmico de direito, imagina se algum mundo for advogado. Quero parabenizar este guerreiro da advocacia que se chama Alfredo Mar Sobrinho. que todos os dias está aí se doando, eu tenho certeza, eu vou dizer aqui, que o Alfredo não recebe salário, ele faz isso pelo amor que ele tem ao povo de Fortaleza, ele não é empregado da TV União, ele é um advogado, é um profissional liberal, e todos os dias este cidadão sai de casa para defender a sociedade cearense. Parabéns, Alfredo Marques, Alberto Bardavil.